Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós, mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. na certeza da presença do Senhor, na sua palavra, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 a 19 e 22 a 27, que vai nos falar assim. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se eu fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço, independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que na pregação do Evangelho, o anúncio gratuitamente, sem usar do direito que essa pregação me confere. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas que se impõem, a si muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão. De medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra de exortação, de ensinamento, de amor de São Paulo a essa comunidade. Coríntios. Meus irmãos, quanta sabedoria nas palavras de São Paulo. Quanto ensinamento para nós, nesta palavra, nós que estamos no caminho do Senhor, nós que estamos servindo ao Senhor, nós que estamos, digamos assim, dentro da nossa igreja, com o coração aberto para servir o Senhor. Ver uma palavra tão poderosa, ver uma palavra tão segura, e que ele foi tão sincero em falar, que ele estava ali, ai dele, se ele não evangelizasse. Que ele estava ali porque ele foi escolhido, e que ele estava ali porque ele ama evangelizar, evangelizar, falar da palavra de Deus. Ele já tinha essa convicção, ele tinha a certeza da missão dele, ele sabia a meta dele, ele sabia aonde Deus queria que ele fosse, aonde Deus queria que ele alcançasse, e quem ele queria alcançar. Meus irmãos, um homem pronto para evangelizar. São Paulo foi aquele que foi escolhido por Jesus Cristo para evangelizar um povo que não seria de Deus, digamos assim, os pagãos, e ele falava com muita autoridade, com muita sabedoria, porque ele tinha a sabedoria do céu, ele tinha a unção do céu, ele tinha um chamado de Jesus Cristo, foi o próprio Jesus que o chamou. Então todas as palavras, ele sabia que aquelas palavras dele eram palavras que Deus queria que ele anunciasse. E olha a humildade desse homem, a perfeição desse homem, e a busca de santidade desse homem. Que ao mesmo tempo que ele se coloca como sabedor de todas as coisas, mas ele mesmo tempo vai ter a humildade de falar que se ele não se cuidar, que se ele não mortificar a sua carne, que se ele não fizer a vontade de Deus, ele poderia ser um anunciador da palavra do evangelho, do reino, da vontade de Deus, de Jesus salvador, mas que se ele não se converter 100% ao Senhor, e não buscar ter uma vida de santidade, e fazer a vontade de Deus na vida dele, não somente falando, mas fazendo, testemunhando, vivendo aquilo que ele falava, que ele não entraria no reino dos céus, esse era o propósito dele, em ele mesmo se autoavaliar, que não adianta ele somente falar, mas de que valeria ele levar muitos para Deus, se ele mesmo não entrasse no reino dos céus. E isso é algo, meus irmãos, muito importante para nós, para nós que somos pregadores, para nós que somos anunciadores, para nós que somos catequistas, para nós que somos aqueles propagadores da palavra de Deus, para nós que somos ministros, ministros da palavra, ministros da Eucaristia, para nós que somos pessoas da liturgia, para nós que estamos na pastoral familiar, na pastoral do batismo, para nós que estamos dentro da nossa igreja, isso é muito sério, porque o Senhor hoje, ele quer também que eu e você olhamos para a nossa vida, para o nosso chamado e falar, ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não anunciar, ai de mim se eu não fazer a vontade de Deus. E a partir do momento que eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu olhar para a minha vida e reavaliar os meus caminhos com o Senhor. Olha que interessante isso. E São Paulo, ele vai falar, fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos, e tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. É sabedoria divina que vem, fiz-me fraco com os fracos, fiz tudo para todos, quer dizer, nós somos chamados hoje a olhar para a nossa vida e falar para nós mesmos aonde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo para anunciar o Evangelho, o que nós precisamos moldar, deixar Deus moldar em nossos corações, para que nós possamos ter essa sabedoria divina que vem de Deus, para nós conseguir através do Evangelho, da palavra, chegar no coração das pessoas que Deus nos confia. É muito importante isso. É Deus que quer nos dar a sabedoria, é Deus que quer nos trazer a uma realidade e nos mostrar as realidades da vida, para que com aquilo que vem do céu, com a sabedoria que vem do alto, nós possamos chegar através da palavra de Deus no coração daqueles que Deus realmente nos confia. Meus irmãos, eu e você somos chamados hoje a olhar para a nossa vida de cristão, de batizado, daqueles que foram chamados um dia, e olhar para a nossa vida hoje, como seria se hoje Deus me chamasse? Eu participaria do reino ou eu só sou uma pessoa que prego a palavra, falo bonito, mas não vivo aquilo que Deus tem pedido para mim? Então que o Espírito Santo possa nos ajudar a levar a palavra de Deus, mas que essa palavra em primeiro lugar venha ao nosso coração. Que o Espírito Santo te encaminhe, que o Espírito Santo te ilumine e te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.